Amar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço e nem carinho Boa noite sem beijinho, dorme junto separado Tem casal que expõe tanta foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prada, na borda de ouro Tem amor que é pirada, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra mexer o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto não elimina a diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço e nem carinho Boa noite sem beijinho, dorme junto separado Tem casal que expõe tanta foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirada, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra feche e o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria e na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar